A pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês é a seguinte, profissionais aqui que tá seguindo a gente sempre. Vocês querem serem conhecidos na sua cidade como azulejistas tops, excelentes, ou azulejistas rápidos? A pergunta é bem pertinente, pessoal, pra nossa área, pra nossa área de atuação, né, Davi, como profissionais. E eu vou explicar pra vocês de maneira bem detalhada. Eu vou ser o azulejista rápido, o Davi vai ser o azulejista top, beleza, pessoal? Então vamos lá, Davi, você como azulejista top, você é conhecido pela sua excelência de trabalho, ou porque você é um cara muito rápido? Pelo meu trabalho, pela ótima qualidade. O Davi é conhecido pela qualidade, beleza? Eu sou o azulejista rápido, eu sou conhecido, pessoal, pela minha rapidez. Então, se você é o azulejista top, você é conhecido pela qualidade. Se você é o azulejista rápido, pela velocidade do trabalho, beleza? Davi, como azulejista top, você é contratado por que tipo de pessoas? Geralmente, a maioria das vezes, pelo proprietário. Como ele é um azulejista top, ele é contratado pelo proprietário. Se ele é contratado pelo proprietário, pessoal, geralmente ele ganha mais do que eu. Por quê? Porque ele trabalha num ritmo que permite uma qualidade excelente, só que ele ganha mais por isso. Porque ele é contratado pra ser top, não pra ser rápido. Eu sou o azulejista rápido. O azulejista rápido é contratado pra quê, Davi? Pra ser... Rápido. Se o cara é contratado pra ser rápido, não precisa de muita qualidade. Ele é contratado pra ser rápido. Só que a pessoa que é contratada pra ser rápida é contratada por empreiteiro, subempreiteiro, e assim vai. Então, eu ganho menos do que o azulejista top, porque ele é contratado pelo proprietário. Eu sou contratado pelo cara que o proprietário contratou, eu sou o terceiro da fila. Então, eu vou ganhar menos. Pra mim equivaler com o ganho do Davi, eu vou ter que correr pra caramba pra chegar onde o Davi chegou no final do mês de rendimento. Só que aí eu pergunto pra vocês, a qualidade do meu trabalho, que é rápido, vai ser igual ao do Davi? Não vai. Não. Então, pessoal, fica a dica do Franz Rezende e do Davi César. Entre ser rápido e ser top, escolham ser top e não rápido. Porque como o azulejista rápido, você sempre vai trabalhar pras mesmas pessoas. Empreiteiro, subempreiteiro e construtora. Porque o pessoal não tá preocupado com qualidade, o pessoal tá preocupado com rapidez. Agora, se você fizer um bom trabalho, se você tiver excelência no seu trabalho, você pode até trabalhar um pouco mais devagar. Só que você vai ganhar mais pra isso e você vai acabar ganhando mais do que o azulejista rápido. Você vai se desgastar menos fisicamente, você vai ganhar mais e a sua credibilidade vai estar lá em cima, pessoal. Um azulejista rápido não tem credibilidade. Ele é rápido. Um azulejista top tem credibilidade. Vou dar um exemplo pra vocês. Estamos numa obra aqui. Eu sou rápido. A pessoa vai lembrar de mim? Não vai. Porque tem mais três rápidos lá fora. Se ela não me contratar, ela contrata outro rápido. Agora, o azulejista top não. Esse é o cara que, depois que essa casa estiver pronta, o dono dessa casa vai indicar ele pra um outro amigo dele, pra um parceiro dele de negócio, pra um amigo, pra um parente. Cara, contrata o azulejista top porque esse cara resolveu o meu problema. Deixou minha casa filé. Tô contente pra caramba. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas pra vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp pra tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta ou compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! 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 Tchau.